Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha mãe novamente, pra quem não conhece, ela se chama Dirley. Oi, tudo bem, pessoal? E hoje eu trouxe ela não como modelo, mas sim como minha mãezinha mesmo, pra responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Hoje eu postei uma foto dizendo pra vocês deixarem algumas curiosidades lá sobre mim, que a gente viria a fazer esse vídeo, em especial pro Dia das Mães, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre nós, e a gente espera que vocês gostem muito desse vídeo, já fiquem preparadas aí pra deixar o like e se tiverem dúvidas, nos comentários, tá bom? Esperamos que vocês gostem e é isso, vamos lá. Bom, então a primeira pergunta é da Bia Farias. Ela disse assim, que a gente parece irmã, obrigada. Obrigada. Bah, a minha pergunta é, se desde pequena você já despertava o interesse por maquiagem, se era muito vaidosa, um beijo, sucesso sempre e sonho em ser maquiada por você. Te adoro. Muito obrigada. Então, mãe, responde aí. Então, desde pequena, a Bárbara sempre gostou de maquiagem, sempre, sempre. Vivia mexendo nas minhas maquiagens, nos meus batons. Desde cedo, ela já começou, eu vi que ela, tipo assim, gostava muito de maquiagem. E ali, eu acho que com uns 12, 11, 12 anos, ela já começou a se maquiar, ela assistia os vídeos, fazia maquiagens nela. É, com 12, ainda não assistia vídeo, né? Não tinha muitos vídeos. É, uns 13, eu acho, né? Mas eu lembro que eu passava bastante lápis preto, né? Pra ir pra aula, pra ir pra escola. Não tinha tantos produtos de maquiagem, era mais um pozinho, um batom, mas realmente, né? E vivia mexendo nas maquiagens da Josi, né? Da Rose, das minhas irmãs. Daí já começou a maquiar as amigas, né? Mais pra frente, pras testinhas. Mais pra frente, aham. Mas acho que foi desde pequena mesmo, né? Desde pequena. Então, vamos pra próxima. Da Rafaela Freitas, 13. Ela falou, lindas e iguais. Minha pergunta é, como você começou sua loja online? Sua mãe ajuda você a administrar sua carreira? Então, a ideia da loja online começou, porque eu já queria, né, mãe? Vender maquiagem e tal, já tinha essa ideia, justamente por sempre estar indicando lojas. E aí, quando a minha mãe saiu do emprego, né, mãe? Contei. O que que eu dei a ideia, né? Então, daí a Bárbara deu a ideia de a gente abrir uma loja online, né? De make? Porque de maquiagens, porque ela dava curso e também as pessoas queriam comprar, usar aquilo que ela usava. E tinham dificuldade de encontrar. E aí, como eu tinha saído do meu emprego, a gente resolveu apostar nessa ideia da loja. E aí, a gente abriu online e depois acabamos abrindo uma loja física, né? Aqui onde a gente mora. E desde então, eu venho trabalhando com ela. Nas compras, nas vendas, nas finanças. É, a minha mãe é que tá à frente da loja Estreja Flor, pra vocês saberem. Eu cuido mais da parte de divulgação mesmo e produtos. Eu testo todos os produtos. Eu digo pra ela, compra isso, não compra mais aquilo. Né? Então, é um conjunto bem legal. Ela sempre me fala o que que tá saindo mais, o que que vocês estão comprando mais também. E assim, a gente vai indo. Mas é uma ideia que deu super certo, graças a vocês também, né? Que estão sempre comprando várias coisinhas. E em relação à parte da minha vida, da minha carreira, digamos assim, de maquiadora. Com certeza, a mãe me ajuda muito também. Tudo, tudo, tudo que eu preciso. Tá sempre me ajudando, né? E acho que não tem a pessoa melhor assim. Porque ela tá sempre comigo. Ela me entende. Ela sabe como é que é o meu dia a dia. Então, não preciso estar explicando muito, assim. Que ela já pega, às vezes, no ar as coisas. E já vai atrás pra mim. Então, ela me ajuda muito mesmo. Jennifer Girardelli perguntou qual a nossa idade. Não tem problema em falar a nossa idade, não. Não. Quantos anos, então? 48. Vou fazer 49 já em setembro. Já tô perto dos 50. A mãe faz aniversário dia 24 de setembro. E eu tenho 25 anos e faço dia 9 de março. E essa mesma pessoa perguntou se eu sou mimada. Ah, eu acho que é. Um pouco mimada, assim. Não, mas não muito. Não, não. É mais isso, né? Negócio de mãe mesmo, né? De querer estar sempre tentando fazer o melhor. E a gente acaba mimando um pouco, né? É, com certeza. A Jéssica Tiem perguntou. Ela disse, primeiro, linda sua mamis. Obrigada. E ela disse, minha pergunta é, se sua mãe é vaidosa também e qual a influência dela na minha vida de maquiadora? Você se acha vaidosa? Eu acho que eu sou, né? É, mas ela não era. Não era tão vaidosa, não, né? Minha mãe não fazia sobrancelha. E eu fiquei com cabelo, essas coisas. Mas quando eu comecei na área da beleza, fui eu que fui empurrando ela e fui ensinando, né? E a primeira sobrancelha foi você que fez, né? Aham, primeiro design. Primeiro design. Então eu acho que mais eu influencio ela nessa questão da vaidade do que ela me influencia. É, ela sempre diz pra mim, nossa, você tá com a cara lavada. É. Mãe, você não se maquiou hoje? Eu incentivo ela a se maquiar todos os dias, até porque, por causa da loja, né? Eu acho que ela tem que estar maquiada, tem que mostrar os produtos e passar uma imagem diferente, né? Então eu incentivo não só ela, mas sempre todo mundo a se maquiar. Porque eu acho que até a pessoa se sente melhor, né? Não se sente melhor, às vezes? Sim. E as outras pessoas que olham também sentem que tá diferente. Então eu influencio mais nessa questão. Giovana Varela perguntou, qual a maior diferença entre vocês duas e no que são mega parecidas? Eu acho que uma coisa que a gente é bem diferente é que eu gosto das coisas sempre muito organizadas. E eu organizo as coisas dela. É verdade. E ela até tenta deixar organizado, mas não dura muito tempo. Nem um mês. É que eu acho que eu puxei a minha tia, né? A Rosinha. Porque eu lembro que minha mãe contava que elas dividiam o quarto e que minha mãe arrumava tudo, né? E ela bagunçava tudo. Ela é quatro anos mais nova. Então eu acho que eu puxei ela porque meu quarto é uma zona. Não adianta. Então eu acho que essa é a nossa maior diferença mesmo. Porque a mãe tá sempre arrumando tudo, limpando tudo e eu... Ai, não sei agora, assim, uma coisa que a gente faz que é super igual. Gosto de cozinhar. É, eu gostava mais uma vez. Mas agora eu tô com muita preguiça. Na Trancão perguntou. Primeiro ela disse que minha mãe é linda também. Obrigada. Ela perguntou. Você acreditava em Papai Noel, Coelho da Páscoa e tudo mais? Como foi saber a verdade? Acho que eu não tenho nenhuma história, assim, tipo... Eu acreditava quando era pequenininha? Acreditava. Alguém me contou ou eu fiquei sabendo depois? Não, descobriu, né? Mas quando era Natal, quando era pequenininha, vinha o Natal... Sempre, tinha Papai Noel, tinha o Coelhinho da Páscoa. E agora uma pergunta da Fran, que é minha seguidora aqui de Caçador. Ela perguntou uma pra você falar uma mania chata minha. Que é muito chato o que eu faço. Ah, é que você vive engarrada no celular, né? É uma mania chata, eu acho, né? Acho que sim, porque... Tá sempre, leva o celular pra mesa. Tem que ficar olhando... É, irritante mesmo. Ó, a Pá Casagrande tá perguntando se quando eu era pequena eu dei muito trabalho. Se eu era muito briguenta, chorona... Se eu gostava de fazer arte ou se eu era uma criança boazinha. Beijo e disse que me adora. Obrigada. Então, a Bárbara nunca foi uma criança que deu trabalho. Ela, desde pequena, ela começou a se virar muito cedo, porque na época eu tinha praticamente dois pequenos. Tinha ela e o Arthur, né? Eu e meu irmão, que tem um ano e dois anos. Um ano e dez meses de diferença. Então, quando ela nasceu, o Arthur ainda era pequeno. Então, eles foram crescendo meio junto e... Ela nunca deu trabalho, né, Bárbara? Eu acho que sempre foi assim. Tinha, claro, lá com a adolescência, né? Como todas as crianças na adolescência acabam dando. Mas no geral... Na adolescência, como foi? Também foi tranquilo? Foi tranquilo. Teve alguns... Nunca fui rebelde? Não. Nunca foi assim... Ai, tô com problema com a Bárbara. Ai, a Bárbara tá me dando trabalho. Não, se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Ela sempre foi comportadinha. Ela era meio briguentinha, mas com o irmão dela. É. Com o irmão dela, com os priminhos. Eles às vezes brigavam, mas assim... De maneira geral, não. Sempre foi muito boazinha. A próxima é da Maria Laura. Minha prima. Minha priminha. Laurinha! Mandando perguntinha. Ela perguntou se quando eu era pequena, eu era uma boa aluna. A Bárbara, ela sempre foi boa aluna. Num sentido, assim, de responsável, de fazer tarefa e tal. Mas ela gostava muito de conversar. Então, teve uma época ali, assim, que durante um ano inteiro, ela fez uma amizade, assim, muito próxima. Ficaram muito amigas com a Emily. Com a Emily. E elas conversavam muito e aí... Foi na sétima série que eu acabei reprovando a Diana daí. Então, foi, assim, a época que ela deu um pouquinho de trabalho ali, mas no geral... Que foi na adolescência. Eu tinha uns 13, 14 anos. Ai, que daí começa essas, né? Adolescências, já devem entender, né? E aí, eu repeti a sétima série e acabei fazendo de novo. Não mudou nada. Foi até legal, porque eu fiz novas amizades, juntei duas turmas de amiga, que a gente é amiga até hoje. Mas ela sempre foi muito, assim, de fazer as tarefas, de, né? Nunca deixar de fazer... É, não que eu... Era uma ótima aluna, ia super bem, não. Eu ia, assim, na vida. Mas ia esforçar, né? É, de, assim... Quando precisava estudar, eu dava um jeito de estudar. Mas nunca fui, também, muito fã de ler, não. De ficar estudando. Gostaria, até. Mas, enfim, né? Estamos aí hoje. Não mudou muita coisa. Leiliane Freitas perguntou. Se você teve dúvidas de que a minha carreira como maquiadora, poderia não dar certo, né? Se fosse algo, assim, que você não gostaria que eu tivesse seguido, de repente. E aí, depois, ela perguntou se eu sou formada em alguma coisa e se você trabalha comigo. Quando a Bárbara resolveu fazer a faculdade de cosmetologia, estética, eu imaginei, assim, que ela ia, talvez, seguir um outro... Uma outra linha. Ah, que ela fosse fazer... Tratamentos, assim, assim, né? Tratamentos estéticos. Tratamentos de pele, de pele, de pele. Ou até corporal, alguma coisa assim. Mas, como ela já vinha com aquela ideia de maquiagem, de ser maquiadora, ela acabou continuando e eu sempre apoiei. Sempre, né? É verdade. Cursos. Sim, sim. Ela queria fazer curso aqui, curso ali, a gente dava um jeito. Mas, sempre apoiei porque eu sabia que era aquilo que ela queria fazer. É, e também, de certa forma, eu acho que vai muito da vontade mesmo da pessoa, né? Que eu sempre tive muita vontade e sempre impus isso também à frente. E eu acho que, a partir do momento que você vê que a pessoa realmente quer e se dedica naquilo, é algo que vai dar certo, né? Não tem como dar errado. A não ser que você veja que não é bem aquilo que a pessoa, né, quer. Daí, eu acho que cabe aconselhar e conversar. Mas, sempre bati o pé, né? E mostrei e sempre foi o que eu quis. É, e eu sempre quis, assim, que ela fizesse uma faculdade. Que fosse profissional naquilo que ela optou em ser. É, na área, né? Na área dela. De fazer um curso superior, de fazer cursos pra se especializar. A faculdade de estética em si, ela tinha muito pouca maquiagem. E, mesmo assim, foi o que eu quis fazer depois. E que eu tô fazendo hoje em dia e que deu super certo. Então, é uma coisa que muitas meninas, às vezes, vêm até me pedir conselho também. Se, ai, se dá certo, se é legal, se dá dinheiro, né? Se realmente pode se sustentar. É claro que só você fazer a maquiagem ali, talvez não. Mas, a área da maquiagem, sei lá, é muito ampla. E se você se dedicar mesmo, fazer curso, se aprimorar, vai dar muito certo, com certeza. Outra pergunta aqui, do Igor Barros. Ele tá perguntando, qual foi a melhor experiência que vocês duas já passaram juntas? E manda beijos. Então, beijo. Um beijo. Acho que as viagens, né? A gente ainda não viajou pra fora do país. Só pro Paraguai. Mas... Essa nem conta, né? Nossa, a gente já fez muitas viagens juntas. Acho que essas foram as melhores, né? Eu conheci muitos lugares que eu não conhecia. Você também, né? Sim. A gente foi junto. Ai, muita coisa. A formatura. Foi o casamento do Arthur, que a gente tava junto. E a vez que a gente foi na Globo, né? Que foi bem legal. Nossa, essa também foi uma experiência, sim. A gente teve a oportunidade, né? Que eu fui, fui convidada. E a minha mãe foi junto também, né? Que ela... Apesar de não ter aparecido na Globo, né? Você, claro que apareceu. Ah, apareci lá, mas não com você, né? Ah, desapareceu. Bea perguntou. Como é ser mãe de uma maquiadora, youtuber, professora de make e tudo ao mesmo tempo? Então, a Bárbara, ela é muito dedicada, né? Ao mesmo tempo que eu gosto de tudo isso, que ela tá se dando bem, que ela tá maquiando, que ela tá dando curso, tá viajando. Às vezes também eu fico, tipo, com peninha dela, porque às vezes ela tá super cansada e ela tem vídeo pra editar, tem vídeo pra gravar, ou ela já vai viajar no outro dia, e aí ela... Tem vezes que é bem corrido, né? Bem corrido. Aí ela tem que pegar o carro, porque aqui não tem aeroporto, então ela tem que ir de carro até Curitiba, daí tem que pegar voo. E daí às vezes eu fico assim, tá super corrido, tá super pesado. Mas daí ao mesmo tempo eu penso assim, não, é melhor assim. Melhor que ela tá trabalhando, que ela tá se virando, que... Com certeza, né? Que graças a Deus que tá acontecendo tudo isso com ela, que ela tá se dando bem, que ela tá ganhando dinheiro, que ela tá se virando. Eu acho que é mais ou menos assim. Ser mãe de maquiadora, professora... É, e ser ajudante também, né? Tá ali sempre que eu preciso, todo momento. Mas então eu acho que é isso, meus amores. Acho que essas foram as perguntas. Teve bastante perguntas, mas muitas assim, muito parecidas, que a gente acabou respondendo, né? Então se vocês gostarem desse vídeo, não deixem de contar pra gente aqui embaixo nos comentários, com a opinião de vocês, se vocês se identificaram comigo em alguma dessas respostas aí. Compartilhem também a vida de vocês um pouquinho comigo, tá bom? Me sigam lá no Instagram. Vou deixar as redes sociais aparecendo aí pra vocês. E é isso! Então, se vocês também quiserem outros vídeos com a minha mãe, deixem aí nos comentários e deem bastante like nesse vídeo, que daí eu trago ela de volta, tá? Tchau pra vocês!